Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo mais um vídeo pro canal aí, né? Dessa vez aqui jogando o multiplayer aí do Sniper Elite versão 2 e vamos ver aí se eu consigo fazer algumas frags, né? Tô aqui no serve BR. Será se vai rolar, mano? Claro que vai, né? Vamos ver se eu abrigo os headshots por aqui. Olha! Vi disparos de metralhadora por causa. Cadê esses caras, hein? Olha só, olha só. Aqui. Já foi um por ali. Médio cocaimano. Já foi. Cadê você? Te vi. Vamos ver. Meta a carinha aí, mano. Vai atirar em mim, mano. Deixa eu ver se... Olha lá. Ah, velho. Descarregou, mano. E aí? Não assuste meu alvo, não, não, gente. Não assuste meu alvo, não, não, gente. Esse cara está ali Ele não pode deitar O cara parece que está com o ping alto, está teleportando Fiquei preso Vamos ver aqui Os Manolo agora resolveram Se esconder Cadê esses caras? Boa! Me pegou Miserenta A Xuxa Vamos dar uma roxada aqui Vamos fazer diferente Vamos ver Olha isso Vai-te embora Carniça Olha isso Vamos ver Miserenta Olha Por aqui Tem muitos negros com ping alto Isso não vale Olha Olha isso Nem vejo onde veio tiro Vamos ver Olha ali Espera aí Espera aí que eu sei remover a Pimba A Pimba de boi comendo no centro Velho Os caras ficam Dentro de uma toca ali que eu não sei Se tivesse esgoto Se tivesse esgoto Se tivesse esgoto os caras estavam dentro Vamos ver Levanta Levanta Cadê você? O cara correu O cara correu Sai da minha mira Olha ali Receba 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 Não 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 Olha só onde o cara tava Aqui dentro Vixe Covardia, vou pegar ele Vou pegar agora, mano Tchau Receba, mano Falei que ia pegar Olha isso, velho O cara me mata depois de Não sei quantos segundos Que Vem vigorar a morte Apareça aí, tio Eu sei que você vai subir ali, mano Olha ali Ah, velho O cara roubou meu frag Vai cair, viu Eita Quase Cadê esses caras? Esses caras estão recuando Procorrendo Olha ali Ah, já tô Já tô me retando com esses Ping, velho Não erre não, viu, pai Eu te pego Não erre que eu te pego Eu falei, mano Não erre, bicho Não venha pra cima não, tio Não venha também Não venha que morre, viu Se errar, piorou sua situação Tchau Não venha, mano Olha, tem um gaietinho daqui atirando Olha isso Da onde, velho Olha só Da onde foi, velho Vamos lá Ah, velho Vacilei Vem, tio Tá lagado Mas tô fazendo Minha ausência Minha presença Aqui também, né Olha só Vixe, vixe Ah, velho Ah, os caras estão Estão oprimindo, velho Ah, velho Esse lag Tá me atrapalhando Olha Aliás, não É amigo Tchau Não falei Não erre Aliás, tinha uns negros Que eu vi Viu Nossa Nossa Vamos lá De novo Tem um retado ali em cima, velho Na casa velha Mandando eu ver Olha aí Quase me mata Do coração Vamos ver se eu consigo pegar o que tá ali Tchau Tchau Vou fazer diferente agora Sabe o que é que eu vou fazer Vou invadir lá, mano Vai ser operação invasão Olha Olha isso Vai embora Inocente Olha Olha o que eu vou fazer Viu Olha só Oi Tchau Tchau Uma baita de um lag Hein, galera Tome-li Não venha Não venha Eita merda Olha o cara ali Olha o cara tá ali Mas eu não posso meter minhas caras agora Porque ele tá ali Olha aí Ah, velho Me pegou Ah, o outro tava na escada Vamos lá de novo Vamos só mais um minuto aqui Só pra encerrar aí o vídeo Sabe de nada, inocente Eita Eita Eu matei ele Ah, o outro me matou Vamos lá de novo Eu venho aqui Someto as caras Vamos lá, mano O negócio é ruxar e escopar, mano Isso aqui não tá ajudando É esse lag, né, maldito Então é isso, galera Ficou por aí o vídeo Se gostou, deixa o seu like Fique aí com Frag negativo Se não é inscrito Se inscreva no canal aí Pra acompanhar o vídeo Vai ajudar bastante Então é isso aí Falou Valeu E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo